Fala empreendedores, beleza? Jogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar pra vocês como eu conquistei quase 3 mil reais trabalhando como afiliado se você já gostou desse vídeo, desse tipo de assunto, já se inscreve no canal se você não é inscrito nele porque assim você vai acompanhar os vídeos que eu estou postando aqui no meu canal lembrando, você já dá um like agora porque o YouTube entende, se você deu like no vídeo, quer dizer que você gosta desse tipo de assunto e cada vez que eu subo um vídeo no meu canal, ele vai te mostrar que eu subi esse vídeo, tá ok? então já dá um like aqui embaixo, que também vai ajudar o meu canal também a mostrar pras outras pessoas desse tipo de assunto e assim você vai estar ajudando também outras pessoas, tá ok? mas antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês um recadinho Fala pessoal, beleza? Você que é interessado sobre o assunto de importação e revenda eu vou deixar pra vocês um outro canal que eu vou falar mais sobre esse assunto então se você se interessa sobre esse assunto, já clica no link abaixo aqui que eu vou deixar sobre o outro canal que eu estou criando sobre esse tipo de assunto, de importação e revenda então é esse recado que eu quero deixar pra vocês depois de ter passado o recadinho pra vocês, vamos pro conteúdo no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês os resultados que eu tive com essas 4 estratégias que eu vou falar pra você agora antes de mostrar pra você o resultado, eu quero falar pra você de 4 passos de como eu cheguei a esse resultado então esteja acompanhando esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar sim pra você só que antes eu vou falar pra você desses 4 passos o primeiro passo é que você leve isso em consideração que isso é um negócio real ou seja, você vai acabar colocando limites nos seus ganhos do seu negócio e assim você vai apenas levar sempre como se fosse uma renda extra pra você então leve em consideração que você está construindo uma empresa pra você e também você tem que trabalhar a sua mentalidade, colocando uma motivação pra você por exemplo, a minha motivação seria ter mais tempo pra mim e pra minha família e assim eu poderia ter mais tempo pra poder ter uma qualidade de vida maior essa era uma grande motivação pra mim se você também se identifica com isso, isso pode se tornar também uma motivação pra você se você tem outras motivações, sei lá, ganhar muito mais dinheiro às vezes você quer viajar mais então isso faz com que fosse uma motivação pra você que comece a levar em consideração que o seu negócio é real o segundo passo é você fazer o reinvestimento muitas pessoas ainda se pegam errando nesse passo porque a pessoa acaba ganhando com o negócio digital ou o seu negócio online e ela acaba gastando tudo o que ela ganha ou seja, ela tem um faturamento de 500 reais assim a pessoa pega esses 500 reais e gasta tudo e não tem mais dinheiro pra reinvestir no seu negócio então dessa forma o seu negócio não tem possibilidade de crescer se você pegar o dinheiro que você, por exemplo, investiu 200 reais e teve um faturamento de 500, você pode pegar 200 reais que você investiu e mais outros 200 reais que teve o lucro líquido e investiu de novo e pega 100 reais pra você esteja sempre em constante reinvestimento porque assim você vai estar escalando o seu negócio cada vez mais e vai chegar um ponto que você vai ter tanto retorno que você não vai precisar tanto reinvestir novamente então você vai ter mais dinheiro pra você então primeiramente você tem que começar a reinvestir no seu negócio porque muitas pessoas pecam muito nessa parte acaba gastando tudo o que ganha por exemplo, no meu caso, os ganhos que eu estava tendo com o marketing de afiliados eu comecei a reinvestir com autoresponder e blog dessa forma, colocando um autoresponder e um blog eu consegui alavancar cada vez mais o meu negócio porque eu utilizava o autoresponder como outro ativo do meu negócio e também o meu blog como outro ativo e assim eu construí a minha estrutura praticamente quase completa e assim eu comecei a ter bastante retorno com isso então ou seja, eu construí outros ativos pra dar mais ativos pra mim é dessa forma que você tem que pensar colocar mais ativos pro seu negócio e assim você vai ter mais retorno pra você então não gaste tudo o que você ganha pelo contrário, reinvista o terceiro passo é que você possa se posicionar no seu nicho ou seja, você se torne um especialista no seu nicho se torne uma autoridade não vou falar sem autoridade de você estar aparecendo na frente das câmeras seria melhor também porém que muitas pessoas não tem essas condições ou não tem coragem de colocar na frente das câmeras e começar a falar então você pode também trabalhar através de blog sem estar aparecendo na frente dos vídeos também então você se torna uma autoridade, você não precisa se mostrar na frente das câmeras dessa forma a pessoa começa a ter confiança no seu trabalho mesmo não te vendo claro que seria importante ela te ver porém muitas pessoas ainda acreditam muito nas outras pessoas que tem outro blog não se aparecendo e assim você vai criando conteúdos de qualidade vai entregando valor pra ela e ela vai acreditando no seu trabalho ela acreditando no seu trabalho ela vai estar sim com certeza investindo financeiramente pra você e assim você vai ter o retorno financeiro isso é um grande gatilho que você pode utilizar no seu negócio coloque também a sua opinião sincera fale dos seus resultados se você tem resultados também por exemplo aqui no nicho de finanças eu mostro meus resultados pra vocês porque até mesmo nesse vídeo no final dele eu vou mostrar os meus resultados como eu ganho dinheiro com marketing de afiliados eu vou mostrar realmente que realmente eu ganho dinheiro com isso outra coisa se você trabalha com nicho de emagrecimento você pode mostrar depoimentos de outras pessoas que estão tendo resultado emagrecendo então se você pode mostrar bastante resultados de diversas formas é só você ter criatividade é só você pensar um pouquinho mais e saber com que esse tipo de conteúdo que mostra resultados é muito forte pra sua audiência assim você cria a sua autoridade e também você se posiciona no seu nicho e assim você vai ter muito sucesso com marketing de afiliados por exemplo uma das minhas características não sou eu quem falo mas sim a minha audiência eles falam que eu sou muito direto quando eu falo eu não fico enchendo linguiça e é essa forma mesmo que eu quero passar pra vocês isso eu me posicionei no mercado porque tem muitas pessoas muitos afiliados que gostam de explicar gostam de falar e as pessoas não gostam disso elas são muito dinâmicas e eu entendi esse tipo de pessoa e eles acabam gostando desse tipo de vídeo meu então assim eu me posicionei pra esse tipo de pessoa esse tipo de nicho que gostam de uma coisa mais rápida mais sucinta e assim acabaram também dando o retorno financeiro que é uma consequência do meu trabalho teve até um caso também muito interessante que uma pessoa ao ver meus vídeos no youtube acabou seguindo alguns passos algumas dicas que eu tava dando aqui e ela conseguiu ter resultados com isso olha só que legal se você apenas vê os meus vídeos você também pode ter resultados claro que eu sempre deixo claro não se compara a um treinamento que você tem que fazer mas também o meu conteúdo que eu dou eu entrego valor pra minha audiência e isso é muito importante que você faça entregue valor pra sua audiência pra que você se posicione no seu mercado e assim dessa forma você pode estar tendo o retorno financeiro que é uma consequência do seu trabalho nesse quarto passo vou falar um pouco mais simplificado ou seja vou dar exemplos da minha vida pra vocês a minha meta de curto prazo seria sair do meu emprego e assim viver apenas de negócios online eu não estou falando pra você pedir demissão do seu emprego mas eu no meu caso eu estava tendo resultados constantes dessa forma me possibilitou pedir demissão eu saí do emprego e eu comecei a ter mais tempo pra aplicar nos meus negócios online nesse curto prazo eu comecei a colocar metas ou seja a meta de curto prazo seria construir meu blog e também começar a criar a minha estrutura de autoresponder que seria um outro ativo quer dizer na verdade são dois ativos meu blog e também meu autoresponder dessa forma eu comecei a ampliar um pouco mais meus ativos e assim eu comecei a ter mais retorno financeiro claro que é tudo consequência de trabalho pessoal não estou falando que é um ganho fácil não eu gastei noites eu gastei dias assim dia inteiro construindo essa plataforma tá ok então também eu comecei a gravar mais vídeos também dessa forma eu gravei mais vídeos e eu comecei a ter resultados também com meus negócios digitais então assim eu comecei a criar uma estrutura um pouco mais completa nesse curto prazo a outra meta de médio prazo seria com que eu focasse mais em duplicar ou triplicar os meus ganhos porque dessa forma eu ia ter mais tranquilidade de começar a aplicar as outras estratégias ou seja vou dar um exemplo aqui pra você eu duplicando e triplicando os meus ganhos eu ia começar a aplicar mais artigos no meu blog ou até mesmo eu ia começar a criar mais vídeos de conteúdos melhores para a minha audiência e também eu ia começar a focar um pouco mais no meu autoresponder em outras estratégias que eu estava fazendo escalando cada vez mais os meus ganhos por fim a terceira meta de longo prazo quando eu conquistei a duplicação triplicação dos meus ganhos eu comecei a focar em criar parcerias com outras pessoas porque o meu negócio inicialmente já estava rodando no piloto automático digamos assim e eu comecei a criar outros ativos em parceria eu entrei em contato com outras pessoas que tem outros conhecimentos em outros nichos e assim eu comecei a criar parceria com eles porque eu já tinha tempo suficiente eu já tinha um ganho já estabilizado e assim eu comecei a dar foco em outros negócios essa é a estratégia de longo prazo e assim eu ia começar a ampliar ainda mais os meus ganhos é dessa forma que eu conquistei a minha liberdade financeira através do marketing de afiliados como eu prometi para vocês eu vou mostrar os meus resultados aqui na tela do meu computador vamos lá então vamos lá pessoal vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador o acesso do meu login para mostrar que realmente é da minha conta vou colocar aqui meu login para vocês ó eu vou mostrar para vocês aqui os meus ganhos tá aqui é uns ganhos que eu estou tendo ó as minhas vendas eu vou colocar o filtro aqui dos ganhos da semana que eu tive tá do mês quer dizer desculpa mês 3 de 2018 até o dia 30 tá que dia 31 no caso sábado não conta olha lá 2,812 64 reais 46 e 30 dólares para reais ó 153 06 mais 2,812 2,812 e 64 2,965 e 70 isso foi apenas ganhos dentro desse mês de março tá e eu gostaria de falar para vocês que realmente dá certo eu vou mostrar aqui também que são ganhos diários que eu vou mostrar para vocês aqui ó eu vou esconder algumas informações tá dos produtos e também o número de transação em forma de privacidade e segurança ó aqui ó foi o dia 30 né do 3 dia 29 dia 29 dia 28 28 28 29 28 27 26 são praticamente todos os dias pessoal que eu tenho ganhos com marketing de afiliados então se você queira realmente trabalhar com uma forma profissional eu falo para vocês que no meu canal dá para também você tirar muitas dicas que eu dou para vocês como essa aí que eu acabei de falar para vocês em vídeo só que como eu sempre digo eu sou na verdade bacharel em direito se eu quisesse me tornar um advogado eu tinha que fazer essa graduação aí assim também fazer a OAB para poder começar a atuar trabalhar com marketing digital marketing de afiliados não é diferente pessoal você tem que fazer também um treinamento então você tem que levar a sério o seu negócio se você queira realmente levar a sério eu vou deixar um link aqui na descrição para você para que você possa levar sim sério e construir o seu próprio negócio online então espero que vocês tenham gostado desse vídeo dos resultados e que eu trabalho realmente de uma forma profissional através do marketing de afiliados espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e mudar um pouquinho da mentalidade desse tipo de negócio espero que vocês tenham gostado então ficamos por aqui um forte abraço Jogo Mitsuda até o próximo vídeo tchau tchau fico com Deus